de aliciar as próprias filhas em troca de dinheiro e de um aparelho de TV. O homem que teria praticado os abusos foi preso hoje. O caso aconteceu no distrito de Cicerolândia, em Santa Rita, e chocou toda a cidade. Rosiluda Maria da Conceição, de 45 anos, estaria aliciando sexualmente as filhas de 6, 9 e 13 anos, em troca de dinheiro e de um aparelho de TV. Nesta quinta-feira, ela passou pela audiência de custódia e a prisão foi mantida. Na chegada ao fórum, ela negou as acusações. Muita gente lá tem um ue muito grande em cima de mim, sabe? Aí acho que foi gente que está querendo ficar com ela e ela não quer. Aí ligaram, denunciaram, deram essa denúncia, dizendo que eu estava policiando minhas filhas e então eu também por dinheiro. Mas isso é muita mentira, que eu convivo muitos anos, vivo sozinha, nunca fiz isso e nunca fiz. Já o suspeito de abusar das meninas foi ouvido na delegacia da mulher de Santa Rita e também negou o crime, mas afirmou que ajudava as vizinhas quase que diariamente. A menina chega lá e fica pedindo e eu dava. Ajudava ela? Era. E a mãe tudo. Durante o interrogatório, ele sorriu e até brincou. Depois de perguntar ao suspeito se ele teria algo mais sobre sua defesa, a delegada efetuou a prisão em flagrante. O senhor está preso, vai ser apresentado amanhã na audiência de custódia, viu? Amanhã já está. Tem muitas acusações pesando. Mas se ela levanta a minha mulher, esse cara não tinha que vir, né? Que cara? Esse cara acusando eu. A gente vai ver se levanta mais o nome de mais algum outro suspeito. A denúncia foi de que lá a casa era muito frequentada, notadamente no período noturno, por muitos homens, diferentes homens de diversas idades.